Com o ataque das naves alienígenas, os bombardeiros ficam sem ter para onde escapar. Completamente cercados, resolvem lutar contra essas naves para proteger as pedras preciosas que haviam encontrado naquele planeta. Sua nave espacial fica completamente destruída depois do ataque. Será que os bombardeiros poderão voltar para a Terra? Nando, e agora como iremos voltar para casa? Não venha me perguntar, Hakai. Você que é o chefe aqui. Já tentaram ligar para o Riki, ou para o robô que ficou na Terra. Mas que bobão, estamos no espaço. Ninguém usa celular aqui no espaço. Reviews, me dê esse celular agora. Mando, e para quem você vai ligar? Vou ligar para Jesus Cristo. Espera só ele retornar a ligação porque ele virá aqui nos ajudar. Opa, deve ser ele. Após o final, diga seu nome. E a cidade de onde está falando? Nandinho gostosinho. Estou no espaço sideral e quero falar com Jesus. Não me enrola, passo logo o telefone para ele. E aí Jesus, aqui é o Nando. Você vir nos ajudar ou não? Estamos no espaço sideral. Alô? Sistinho, Nando aqui é o telefone. Estrape. Tentra e canola, Hakai. Bye bye. Ó o que ele falou? Sei lá. Não entendo o idioma dos deuses. Acho que ele vem aqui amanhã. Enquanto isso, na Terra, o robô amigo bastante preocupado com os bombardeiros, resolve pedir ajuda ao nordestino para ir ao espaço em busca dos bombardeiros. Acho que os bombardeiros estão com problemas. Eu preciso que você me ajude nesta jornada. O Hakai deve estar em perigo. Desculpa aí, robô. Procurei outra pessoa porque tenho que ir em Bobe City. Hakai roubou minha nave e foi em busca de pedras preciosas. Você vai mesmo perder uma viagem para o espaço. Uau! Vamos ao espaço sideral? É claro que sim. Iupi! Então vamos nessa. Ei! Espere por mim. Eu também quero viajar pelo espaço sideral. Então nos acompanhe com o bombardeiro e venha participar desta aventura com a gente. Sério que isso é Jesus Cristo? Ah, não importa. Vamos lá. Então os otários partiram para o espaço sideral. Digo, os heróis partiram para o espaço sideral para resgatar os bombardeiros. Sete dias depois. De longe já se vê o maldito planeta que os bombardeiros estão. Digo, um belo planeta. Logo, logo todos estarão na Terra. Já estamos chegando no planeta que o Hakai está. Ainda no espaço, os bombardeiros esperam por ajuda. Que merda! Quase 27 dias nessa desgraça de lugar e nenhum sinal de ajuda? Wallace, irei dar uma volta por aí. Se aparecer alguém, vá correndo me chamar. Entendido, chefe. Acho que não estou nada bem. Eu preciso derrubar o barro o quanto antes. Ou irei cagar nas calças. Ré, ré. Ninguém vai me ver aqui. Chefe, nossa carona chegou. Vamos rápido. Como ousa me atrapalhar. Eu não te dou essas confianças, não viu, bebê? Calma, chefe. Só vim avisar que a nave já chegou. Vamos para a Terra e você vai ficar aí todo cagado. Ré, ré, ré. Wallace, volta aqui. Procura algum papel higiênico espacial, por favor. O que é isso, chefe? Limpa com a mão mesmo. É melhor correr que já estamos de saída. Ah, que legal. Enfim, iremos voltar para casa e tomar aquele belíssimo café da Dona Maria. Racaia, onde está sua roupa? Calma, já vou me vestir. Qual é, robô? Procure uma música fodástica para a gente aí. É pra já, meu patrão. Guaraná, tássica original do Brasil. Maldito anúncio. Uma eu amo. Essa sim é uma música fodástica. Ei, eu liguei para Jesus porque ele não veio com vocês. Eita, acho que acabamos esquecendo ele lá na Terra. Enfim, os bombardeiros foram salvos e já estão a caminho da Terra. Porém, a sua chegada na Terra não foi nada fodástica. Pois havia mais naves alienígenas à espera deles. As naves alienígenas conseguiram derrubar a nave onde estavam os bombardeiros, fazendo com que eles caíssem no mar. Eita, acho que acabamos. Mas que droga. Não tenho sorte mesmo. Hakai fica perto de mim. Para onde a gente vai agora? Parece que aquilo é uma ilha. Vamos até ela. Talvez possamos nos abrigar lá. 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 Talvez possamos nos abrigar lá.